Meu nome é Heloísa, moro aqui em São Paulo há um ano. Vim de uma cidade pequena chamada Orlândia, onde eu nasci, cresci, casei, tive minha filha. E lá eu tive minha vida praticamente metade da minha vida. Agora eu já com mais de 50 anos vim aqui para São Paulo. Estou muito contente, gosto demais aqui dessa cidade maravilhosa, onde tudo acontece. Acontece, tem campo para todo mundo, vim cheio de expectativa, porque a gente quando vem de uma cidade pequenininha, a gente sonha bastante. E não é porque eu sou uma pessoa mais madura, mais vivida, que eu não tenho meus sonhos também. Principalmente, a gente chega numa altura da vida que a gente quer assim o bem-estar nosso e do próximo. E o que a vida me ensinou? Que a gente está feliz vendo o outro feliz. Então, aqui, graças a Deus, tenho tido oportunidades muito interessantes, embora é uma cidade de gente muito sofrida, pessoas que vêm de todo lado, mas é uma terra de gente esperançosa, sabe? Onde, se a gente correr atrás, você encontra todas as oportunidades do mundo para você fazer coisas interessantes que vão te preencher e te deixar feliz. Eu, atualmente, vim aqui no Parque do Birapuera, nesse lugar lindíssimo, ver se eu faço um curso de paisagismo, que é uma das coisas lindas que aqui oferece para as pessoas já mais maduras. E tem outras coisas lindíssimas também aqui. Eu aconselho. E o que eu poderia dizer também, que a gente, quando tem uma esperança, quando a gente confia, e a gente tem um amor, a gente, tudo supera. O amor a Deus, a esperança em desmelhores, a confiança e a fé, isso eu tenho bastante, é o que move a gente para um lado bom e positivo das coisas. E eu quero agradecer muito essa oportunidade de eu estar falando sobre tudo isso de bom, que eu quero muito ver todos à minha volta felizes, contentes, e sempre, sempre, você tendo amor a Deus, e confiando, tendo fé no seu trabalho, esperança, isso move para as coisas boas da vida.